Polêmica em Congonhas. O aeroporto irá receber 119 voos a mais aos finais de semana. A notícia divide opiniões. Os passageiros aprovam o aumento. Já os moradores da região não gostaram nada. O crescimento no número de voos em Congonhas tem o objetivo de dar conta da demanda, que tem sido grande aos fins de semana, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Em outras palavras, um fim de semana como este, tranquilo, pode ser cada vez mais raro. Na prática, o aeroporto de Congonhas terá um aumento de 15% no número de operações aqui do terminal. Isso significa 119 novos pousos e decolagens aos fins de semana. E mais gente circulando por aqui. Com a medida, os voos aos sábados passarão de 371 para 429, entre 6 da manhã e 10 e meia da noite. E aos domingos, subirão de 394 para 455 no mesmo horário. Quem costuma viajar gostou da notícia. Eu acho bom, porque hoje em dia muitos voos internos são feitos por guarulhos porque não tem capacidade em Congonhas. Eu acho que a gente está carente disso daí, porque está faltando muito horário de voos ainda. Principalmente para o interior. Durante a semana eu acho que falta voo também. Congonhas chega a ter atualmente 16 milhões de passageiros por ano. E o movimento de veículos nas ruas próximas, que já é intenso de segunda a sexta, deve crescer também nos fins de semana. Quem dirige por aqui se divide sobre o transtorno que a medida pode causar ao bairro. Ao menos que aumente a quantidade de metrôs, ao menos que coloquem um transporte público de qualidade, sempre piora, porque sempre tem mais carros e sempre tem que enfrentar a trânsito. Se for durante o fim de semana não vai interferir em nada, pelo menos o trânsito externo aqui não. Vai aumentar, mas eu acredito que eles estão prevendo também capacidade para mais carros. Eu acho que vai piorar principalmente para os moradores da região. O que você acha disso? Em termos de barulho, a coisa vai complicar. Nós não enxergamos nenhuma necessidade dessa ampliação. Não há nenhum evento comercial, esportivo, que diga que tenha que ter essa ampliação. E sábado e domingo a gente sabe, quem passa no aeroporto vê, não há essa necessidade. Este engenheiro aeronáutico e especialista em planejamento de aeroportos e transporte aéreo diz que o aeroporto de Congonhas já teve um movimento muito maior no passado e não vê problemas com o crescimento anunciado esta semana pela ANAC. Nós temos que lembrar simplesmente que Congonhas já teve um tráfego maior, já atendeu voos internacionais antes da inauguração de Cumbica e que já teve um ruído maior no passado. Hoje em dia, ele tem um ruído menor, porque são operações jatos que sobem muito depressa. Gente que mora aqui já está acostumada, mas se aumentar vai ficar pior para a gente. Na semana já é horrível para a gente assistir uma televisão, até mesmo para a audição. E eu mesma, eu acho que estou com problema de audição de tanto barulho. O que justifica isso neste momento? Não há justificativa, exceto testar a paciência dos moradores. Ainda não tem que gravarazzis. Obrigado.